Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha para a EPICAR. O problema costuma cair muito com o curso, né? O problema é conhecido. Ele fala o seguinte, 400 laranjas devem ser divididas igualmente por certo número de meninos. Bom, então você tem 400 laranjas. Certo? Nós temos 400 laranjas. E nós vamos querer dividir isso em partes iguais para X meninos. Então, é fácil a gente ver que a cota inicial de cada menino vai ser 400 dividido por X. Porém, o que que acontece? Três meninos desistiram. Tá? Então... Após a desistência... Após a desistência... Você passa a ter X menos três meninos. Por isso, você tem que dividir para menos pessoas. Logo, essa cota vai aumentar. Você vai dividir por uma quantidade menor de pessoas. Olha, isso faz com que as cotas sejam aumentadas em 30. Ou seja... O número de cotas após a desistência... Menos o número de cotas inicial... Isso vai ser igual a 30. Isso vai ser igual a 30. Caiu nessa equaçãozinha aí. Essa equação, de cara, a gente pode dividir por 10, né? Fica 40... Sobre X menos 3... Menos 40 sobre X... Igual a 3. Nós temos uma equação fracionária. O mínimo múltiplo comum... É X que multiplica... X menos 3. Logo... Nós vamos ter que multiplicar aqui por X. Vai dar 40... Vezes X. Menos aqui por X menos 3. Então, 40 que multiplica X menos 3. E aqui 3 que multiplica X... Que multiplica X menos 3. Tá? Muito bem. Dessa equação, a gente vai descobrir o valor... Do número de meninos. Que é o X. Então, nós vamos ter 40X... Aplicando a distributividade aqui, ó... Cuidado para não errar essa passagem... Tá? Mais 120. Na hora da prova... Muita atenção. Aqui dá 3X ao quadrado... Menos 9X. Tá? Vai anular... Eu vou cair nessa equação aqui, ó... 3X ao quadrado... Menos 9X... Menos 120... Igual a zero. Dividido tudo por 3... Vai dar X2... Menos 3X... Menos 40... Menos 40... Igual a zero. Tá? Dividido tudo por 3. Ora... Se quiser resolver a equação do segundo grau... Tudo bem. Esse não fatora aqui, ó... Isso é X menos 8... Que multiplica X mais 3. Dois números... Somados... Deem menos 3... Que é 5, né? E que multiplicados... Deem menos 40. Bom... Isso leva a dois valores. Um deles... É o que interessa. X1 igual a 8. 8 meninos. E a outra raiz da equação... Logicamente... Não serve... Porque vai dar uma quantidade negativa. E eu não posso ter uma quantidade negativa de pessoas. Bom... Pessoal... Deixe seus comentários... As suas sugestões... E continue dando uma força para o nosso canal. Um abraço... Até a próxima.